Jadson, um dos grandes problemas que a gente vai ter que enfrentar aqui no estado do Ceará é nós termos um dos estados que mais mata mulheres no Brasil, principalmente na região do Cariri. Isso tem muito a ver com a falta de políticas públicas e educacionais a respeito de um machismo estrutural que está entranhado na nossa sociedade. Olha, mulherada, vou dizer um negócio pra vocês. Ciúme não é amor. Nenhum homem, ninguém pode controlar a sua roupa, as suas amizades, com quem você sai ou deixa de sair, o que você faz ou deixa de fazer. Essas coisinhas, além do fato de a gente precisar dividir o trabalho doméstico, os filhos não são só nossos, então essa responsabilização apenas das mulheres também nos tira dos espaços políticos. E eu garanto que como governadora do Ceará, as mulheres serão prioridade nesse governo. Pra que a gente mude uma realidade onde apenas 4 de cada 10 mulheres cearenses conseguem entrar no mercado de trabalho. Pra que a gente mude uma realidade onde metade das mulheres perdem seus empregos após terem o primeiro ou a primeira filha. Isso tem que mudar. A gente precisa ser vista com equidade. Nós queremos igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. E vamos conquistar isso juntas. É Lula lá e Adelita no Ceará. É Lula lá e Adelita no Ceará.